Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco tanto da importância de você ter as plantas NFTs Eu já quero adiantar também que eu vou fazer um vídeo que eu tô montando uma planilhinha que vai ser maravilhosa pra vocês Uma planilha pra ajudar vocês a calcularem o rendimento Além de calcular o rendimento, ver se compensa vender a sua planta e comprar outra E saber na hora de comprar outra qual é a melhor, com o melhor rendimento dentre todas as outras que vai ter Você só vai precisar pegar os valores e colocar e ver o resultado ali e tudo mais, enfim Tanto que eu até me perdi Ah, e além disso, agora nesse vídeo também eu vou falar pra vocês que o PVP do joguinho foi anunciado Quer dizer, já tinha sido anunciado, mas tá seguindo as agendas ali do servidor, da galera do PVP Bom, o que acontece? Gente, eu acho que eu posso remover isso daqui, né? Gente, eu não sei se eu posso remover isso daqui, eu realmente não tenho noção, mas enfim, continuemos Galera, o que que acontece? Vou abrir o Discord Olha aqui Queridos jardineiros, né? Assim como tava planejado na nossa agenda, o beta do PVP vai estar disponível na Factory Chain O que que é a Factory Chain? Eles vão mudar a rede, né? Do jogo, né? Querendo ou não, a da BSC, acho que é BSC Não foi muito feito pra suportar o joguinho, assim, tudo mais, né? Então acaba que eles vão mudar a network ali do jogo, mas eu acho que a gente não vai passar por nada A gente não vai ter que pagar por nada por isso, obviamente, né? A única coisa que pode mudar, eu acho, é da taxa que a gente pode pagar, né? Pode tanto ser menor quanto ser maior, eu não sei como que vai ser aqui Mas a taxa pra efetuar as trocas e tudo mais, eu acho que vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então a gente só vai ter um servidor melhor pra jogar, creio Ok, olha aqui, eles vão escolher 10 mil jogadores, tá? 10 mil jogadores pra participar do beta do PVP E como que vai funcionar o método de escolha deles, né? Eles tão falando aqui, ó Aqueles que tem as plantas NFTs vão ser prioridade Porque serão priorizados as pessoas que tem plantas NFTs E aqui, a última frase dele aqui é a mais importante, né? Quanto mais você tiver plantas NFT, mais chance de você ser selecionado ali pro beta do PVP, né? Eu não sei se o beta do PVP vai te dar algum lucro Por quê? Porque é beta, né? Tá certo que o jogo todo ainda não foi lançado completamente Mas a gente deve estar aí em uns 30% Ah, eu também vou falar dos climas, tá? Eu vou falar dos climas, as coisas aqui que vão alterar Não necessariamente alterar, mas vão dar buff e debuff, né? Nas nossas plantinhas Vamos lá O beta do PVP pode ser que ele não dê nada pra você, entendeu? Pode ser que o beta do PVP simplesmente não... Ou seja, mais pra eles testarem, ver como que vai funcionar o PVP e tal Pras pessoas irem fazendo Vendo o que que vai ter de erro O que que vai precisar melhorar e tudo mais, né? Eu não sei, muito provavelmente Pode ter, sim, algum retorno ali do PVP no próprio beta, sim Mas eu não contaria muito com isso, tá? E aqui é uma coisa muito importante pra quem tá jogando o jogo aí Quanto mais você tiver as plantinhas Mais chances de participar do beta fechado você vai ter Ok? Ok Então, galera O que que a gente pode entender com isso, né? A gente pode entender que, mais uma vez A gente tá tendo um incentivo pra fazer mais plantas NFTs E guardar elas Ficar com elas, né? Eu acho que é bem interessante, né? Eu acho que a ideia de você pegar uma planta E vender ela logo de cara, assim Só pra pegar dinheiro É primeiro que ela não vai existir mais Porque você vai precisar, né? De ter pelo menos um planta NFT pra fazer troca Mas, ainda assim Eu acho que Mesmo tendo mais de Três, quatro plantas, né? Eu acho que o ideal seria a gente continuar jogando o jogo E tentando juntar mais plantas NFTs Por quê? Quanto mais plantas NFTs a gente tiver Mais a gente vai manter o mercado valorizado, entendeu? Se você pegar uma planta e ficar querendo vender ela ali o tempo inteiro e tudo mais O preço pode, tecnicamente, começar a descer Aí você pensa Ah, o preço das plantas descer é bom Depende Você que tá jogando aí há um certo tempo Você que já tem duas plantas NFTs O preço ser baixo não é realmente bom pra você Por quê? Porque você vai conseguir Ter mais plantas Com o passar do tempo Mais rápido E aí o que acontece? Você pode tanto comprar Ou você pode gerar as suas próprias plantas Agora, depois que você tiver Todas as suas plantas Preenchidas e tudo mais Eu acho que seria interessante Se você vender Mas, lembrando Isso aqui é Minha opinião, tá? Você faz se você quiser Se você quiser vender Toda a planta NFT que você pegar Pega e vende mesmo Até porque é um lucro que você vai ter, né? Só você sabe o que você deve fazer Então, galera Meu nariz, ele tá com o seu book Eu acho que é por conta desse calor Juntando com o meu bigode Que fica fazendo cosquinha A gente vai ter Isso aqui é tudo falando, né? Dos custos e das coisinhas e tudo mais Deixa eu ver se mais pra cima tem outra coisa Aqui, ó A gente tem o combo de plantas NFTs, tá? Agora que a gente vai precisar Juntar as plantas NFTs e tudo mais Eu acho que seria interessante Eu falar isso aqui Deixar mais claro pra vocês, né? As plantinhas que a gente vai conseguir Fazer o combo completo, né? Serão As de fogo e as de gira Por que não as dark? As dark, galera Você pode até fazer o combo Vamos supor aí que você consiga Cinco saplings, entre aspas, né? Cinco saplings NFTs, né? É porque eu não sei qual que é o O slot Qual que é o nome do slot Da árvore mãe E o nome do slot Das árvores normais Enfim, vamos supor que você tenha Cinco NFTs normais Você vai fazer um combo ali De cinco darks O dark, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produtividade Em 10% De todas as outras plantas Mas as darks Elas não vão ter Buff na produtividade Então o que acontece ali? Você vai ter cinco plantas Só que Cinco plantas dark Só que a única que vai ser Buffada É a sexta planta Que não pode ser dark, né? Agora se você tiver tudo dark Aí não vai funcionar Você não vai ganhar buff nenhum, tá? Então qual que é o mais interessante Aqui pra gente É a de fogo E a de gelo Ok? O que a gente pode fazer com essas? Eu vou falar Primeiro todos os efeitos, né? O de fogo As plantas que tem cinco ali O terreno que tem cinco plantas de fogo Ele vai ser imune Para os climas gelados Todos os climas gelados ali Gelados e de chuva Snowy, rain, cold wave e winter storm Isso aí é tudo de gel e água Digamos assim Elétrico As plantas não Todas as plantas da land Porque eu fico tentando lembrar O nome de land em português Eu acabei de falar Já esqueci Fala a land Vocês entendem o que que é As land Sua land vai ser imune A corvo Então não vai cair corvo Na sua land Você pode dormir tranquilo Se você tiver Oito plantas elétricas Se você tiver Quinze plantas De luz Vai dobrar A chance de Dropar uma seed O que que é a seed É a coisa que você Haga pra pegar A planta NFT Se você tiver A de gelo O ponto de gelo A A land Vai ser imune Pra climas quentes Heatwave Volcano E além disso Só heatwave Volcano Eu não sei se vai ter Outros climas Acho que vão ter Outros climas Quentes aqui Que o ice Não fica imune Tem que dar uma olhada Enfim Além de tudo A de gelo Ela vai produzir Todas as coisinhas De gelo Vão produzir 10% a mais Então Se num total Aqui Se você tiver Cinco plantas NFT de gelo Você vai ganhar 50% a mais Do Do negócio Do seu lucro 10% de cada planta No caso Não necessariamente 50% a mais Você vai ter 10% pra cada planta De gelo Que você tiver Ok Sigamos De vinto Vai Vai diminuir O tempo de colheita Ok De todas as plantas Da lente A dar Que eu já falei O que que é A de água Todas as plantas Não vão precisar De água Então Se você tiver Outro plantinho De água Você não vai precisar De água E é um Estresse a menos Pra você Digamos assim E além de tudo Vai aumentar 5% a produtividade Aqui não fala Se é nem de água Nem se é de outras Então eu acho Que é de toda A lente Tá Acho que é 5% Pra todas as plantas Que tiverem Na sua lente Parasite Vamos lá Todas as plantas E árvores Menos as parasitas São Tem a produtividade Aumentada em 20% É a mesma coisa Do dark Só que é um dark Que funciona Só com 10 Só tem 10 O dark é de 5 em 5 E o parasite É só 10 Não funciona outra coisa Que não seja Full 10 Ok Metal Além de Vai ser imune Ao clima De Ah Olha aqui Se você tiver 10 plantas De metal Você não vai receber Nem buff Do clima Nem debuff Você não precisa Se preocupar Com debuff Nenhum Mas você também Não vai ganhar Buff Nenhum E as plantas De metal E árvores Elas vão ter A produtividade Aumentada em 20% É interessante Esse buff Se você tiver Disposto a Levar o jogo Neutro Sem se preocupar Com o prejuízo Que você pode Tomar De uma certa forma Por conta do clima Quanto também Do benefício Que o clima pode dar Para as suas plantas Lembrando que Cada planta aqui Vai ter Um buff Ali do clima E eu vou mostrar Para vocês Agora Olha só A gente tem aqui O iron rain Ele aumenta 120 de ferro 40% de água Só isso O clima nublado Ele diminuiu A produtividade Das de luz Em 10% E as de vento Em 50% Nossa Isso aqui é muita coisa Nossa Diminui 50% Nossa Nossa Ok Vamos lá Cold wave Vai reduzir As de fogo Tá vendo E lembra Se você tiver O pack de fogo Vamos dar uma olhada Você não vai ser imune Ao cold wave Entendeu Você vai ser imune A esse demote Aí A low custos Vai aumentar Em 100% O buff Dos parasites Não vai ter alterações Em um dos outros Ok Corona Mass ejection Corona Enfim Vai aumentar 100% A de luz E também Aumentar 40% A de fogo Esses quatro aqui Se você parar Para pensar Todos esses quatro Aqui São efeitos Que você Desculpa Os efeitos Que você não Precisa se preocupar Por que? Porque esses efeitos Aqui a única coisa Que eles vão fazer É bufar Não tem nenhuma planta Aqui que vai tomar Debuff Por esses efeitos Então basicamente Esses quatro efeitos Aqui O corona O magnetic reconnection O earthquake E o malaria Fique tranquilo Não vai afetar A planta nenhuma De vocês Só vai no máximo Buffar elas Que é uma coisa Que você não Não vai Ficar triste Se acontecer De forma nenhuma Fluid Fluid Se eu não me engano É alagar As de metal Vão reduzir Em 100% Nossa 100% Isso é muita coisa Nossa É muita coisa Mas em compensação Também vai bufar 100% As de água E aí A gente tem A moonlight Moonlight O que que tem Na moonlight As plantas Dark Vão ganhar Produtividade Em 400% Virei 400% Quatro vezes A produtividade Da planta Se é que vocês Estão entendendo Heatwave Vai bufar De luz E de vento Não Dark E de luz Vai bufar Um pouquinho 10 e 20 E vai nerf E vai nerf De água E vai nerf Também A de pedra Isso aqui é gelo Além de bufar Em 100% A de fogo Ok Hurricanes São furacões No caso Vai debufar Só a de A luz A de luz E a de fogo Vai diminuir 20% da de luz 40% de fogo E Vai bufar Tanto de Isso aqui é dark Isso aqui eu sei Que é dark Água Gelo Vento O que que é isso? É eletricidade Lembrei Essas aqui Vão ser bufadas Em A maioria 50% E só as de Dark E Ice 40% Ok Eu vou continuar falando Mas eu não vou falar Então tipo Ah isso aqui vai ganhar 40% 70% Blá 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 Fiqueira Não sei se vocês não vão assistir Essa parte Eu sei que vocês não vão assistir Essa parte Vocês não estão a fim De ficar ouvindo Eu falar alguma coisa Que vocês estão vendo aqui Então olha E o restante que a gente tem aqui O que que eu percebi galera? Tem As plantas aqui Que são mais afetadas As plantas que mais tem potencial De serem afetadas Deixa eu ver se são as de metal As de metal Tem um buf de 40 Um de 100 Um de 100 Um de 50 Um de 120 Em compensação Tem um de 100 aqui Vamos anular isso com esse A gente tem 170 Menos 30 Dá 140 Menos 60 Mais 40 Cara eu acho Eu acho que Aquela A única Planta mesmo assim Que você vai Poder ficar despreocupado Mesmo se você Tomar todos os debuffs Vai ser aquela Vai ser aquela De 400% Quer ver Cadê aquela Que tem 400% É metal Não é metal não A de luz tem muito buff 120 200 A de luz é a que menos toma debuff A de luz é a que menos toma debuff Quase certeza Olha isso aqui O tanto de buff bom Alto que ela tem E os debuffs bem baixos Debuffs realmente bem baixos A de luz são uma boa Para você ter Guardar aí E não se preocupar Com o efeito do clima Cadê aquela Que tem 400% Cara Eu não sei Aqui a dark A dark Tem 400% 410 450 570 A dark Não tem debuff Nenhum A dark Não tem debuff Se você montar As plantas Full Full dark Acabou Não necessariamente Porque o buff Das dark São só para outras plantas Então Mas eu acho que As plantas ideais Para você tentar ter São as dark Porque você não vai Preocupar com Com o clima Delas Porque Não tem clima Nenhum Que dá debuff Só tem clima Que bufa elas Olha isso Achei bem interessante Enfim Isso aqui está no discord Deles É só vocês entrarem Para olhar Se vocês quiserem Mas eu Dei um apanhado geral Do efeito disso aqui E aquela coisa Eu acho que seria interessante A gente Juntar As plantinhas NFTs Até porque o jogo Não é De ficar fazendo Fazendinha Eu acho que Quando lançar O PVP A gente vai ter Um retorno Bem considerável Estar juntando O PVP E o farm Porque o farm Não vai parar Enquanto tiver O PVP ativo E vai ser mais uma forma Da gente ganhar O dinheirinho Do jogo Além disso Outra coisa Que eu queria Eu queria falar Das plantas NFTs Nossa Para O WhatsApp Plantas NFTs A gente Vai ter Que juntar Que juntar Que juntar As plantas E tal Só que aí Eu vou fazer O vídeo Igual eu falei No começo Do vídeo Para vocês Que Eu estou fazendo Uma planilha Para ajudar vocês A decidirem Tudo que vocês Precisam decidir Para Para ver Qual planta É melhor Qual planta Vai compensar Você comprar Em relação Ao lucro Ao rendimento Que ela vai dar Ao gasto Que você vai ter Com ela Etc Etc É uma planilha Que não é Tipo Aparentemente Ela é simples Mas ela não é Tão simples Assim Se calcular E aí Eu estou montando Ela E os cálculos Vão ser todos Automáticos Então fiquem aí No vídeo Aguardando Se inscrevam no canal Deixem o like Por favor Também Me ajuda bastante Me ajuda A alcançar Mais gente E é isso galera As plantas elétricas Também não Elas tomam Só buff Enfim Vocês podem vir aqui Dar uma olhada Depois Ok E já é isso Papai Amo vocês E essas aqui Também não tomam de buff Fiquem com Deus Até a próxima E eu fui